Bom dia, gente! Esse aqui eu não consegui engolir. Eu tava comendo, você colocou pra mim. Família Cote, bom giorno pela matina, gente, bom dia! Como é que vocês passaram o final de semana? Nós, graças a Deus aqui, foi muito bom, foi muito maravilhoso. A família aqui reuniu e foi muito gostoso, né, Preta? Com certeza, foi um dia muito gostoso, muito gostoso. Hoje a gente acorda na segunda-feira, hoje é dia de faxina, é aquela rotina gostosa, né? Faz parte que quem tá aposentado, gente, tem que tá mexendo, né, com os quadril, né, Preta? Tem que tá mexendo um pouquinho, porque você fica muito parado, né? Eu tô... Eu tô cansado de ficar parado, nega. Vamos vai trabalhar, então. Que jeito? Tô cansado? Como é que eu vou trabalhar? Tô cansado. Se parado, tá cansado. Família Cote, Deus abençoe o dia da gente, de todos vocês, quem tá trabalhando, principalmente aqueles que trabalham na rua, nas madrugadas, né, vendendo cafezinho, pãozinho, enfim, as diaristas, aqueles que trabalham na lavoura, na indústria, no comércio, os caminhoneiros, médico, enfermeira, aquelas que estão em casa, aposentado, enfim, aonde chegar esse vídeo aqui, que todos têm um dia na santa paz de Deus, que é o mais importante, né, Pedro? Um dia na paz de Deus. Amém. E se Deus preparar aí um passeio, louvado seja Deus. Vai passear com a tua família, tá bom? Deus abençoe, família Cote. Tá bem. E quem tá fazendo os tratamentos médicos, quem tá nos hospitais, quem tá com dor, quem tá atribulado, que Deus possa amenizar o seu dia, o seu sofrimento, tá bom? Deus abençoe, de coração.